Pra você que tá em fase de revestimento da sua casa, corra pra Grampiso Decorações. Vai encontrar aqui as melhores marcas de piso laminado. Encontra também piso de PVC pra você que prefere. Toda essa variedade, marcas excelentes, várias tonalidades e papéis de parede. Eles têm uma variedade incrível pra você escolher. Com certeza vai encontrar um ideal pra sua casa. Sancas de isopor, é prático, é fácil, não vai fazer aquela sujeirada nessa casa. Eles também trabalham com box de vidro temperado e dá uma olhada nesse tipo de revestimento. Olha só, ele tem esse visual de tijolinho à vista, pra interior, pra exterior e de material reciclado, não é legal? Tudo isso e muito mais aqui na Grampiso. Eles parcelam pra você em uma mais sete, mas vem negociar que vale a pena. Grampiso, corra!